Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou o Zé Dirceu. Porque recebeu o indulto da Presidente da República. Não, não, não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que o Manchalão... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da Presidente da República. Não, e Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com o instituto.